Juntos vamos rezar este texto, o qual vamos pedir que Deus faça morada em nossos corações. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Donde arde vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Deus, livrai-nos, ó Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, de todos os males, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração e venha habitar dentro do meu coração e venha habitar dentro do meu coração. Meu Deus, faça morada no meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração e dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração e venha habitar dentro do meu coração e venha habitar dentro do meu coração. Meu Deus, ouvi as minhas orações e venha habitar dentro do meu coração 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 e venha hab E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações que venham habitar dentro do meu coração. Meu Deus, faça morada no meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações que venham habitar dentro do meu coração. Meu Deus, ouvi as minhas orações que venham habitar dentro do meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, ouvi as minhas orações que venham habitar dentro do meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, faça morada no meu coração. E dai-me a tua paz e o teu amor. Meu Deus, meu Deus, vem morar no meu coração. Meu Deus, vem morar em minha casa com a minha família como o nosso Deus e o nosso Pai. Meu Deus, vem morar em minha casa com o nosso Deus e o nosso Pai.